Música Jovens que completam 18 anos em 2015 devem comparecer à junta militar mais próxima de suas residências para o alistamento militar. O prazo vai até o dia 30 de junho. É necessário levar os seguintes documentos. A identidade, o comprovante de residência e duas fotos 3x4. Caso o convocado tenha filhos, também é necessário levar a certidão de nascimento das crianças. Pessoas com deficiência precisam entregar o atestado médico. Todos os documentos precisam ser originais. O alistamento é obrigatório. Quem não o fizer pode ficar proibido de tirar passaporte e ingressar no serviço público ou na iniciativa privada. De Brasília, Leandro Alarcon. O alistamento é obrigatório.